Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika Pois é, fiquei um tempinho aí sem gravar vídeo falando de filmes É, filmes, o último que eu fiz foi o Guardiões da Galáxia É, vamos dar um peão, vamos dar um peão E aí o que que acontece? Vim assistir o que? Uma maratona de dois filmes Isso mesmo galera, uma maratona de dois filmes com a mulher Maravilha e Piratas do Caribe Esqueci do Piratas do Caribe, mano As últimas franquias, a última franquia, o último filme da franquia foi tão ruim que eu tinha que esquecer mesmo Mas aí, voltando a Mulher Maravilha Realmente a Mulher Maravilha é uma maravilha mesmo, uma mina muito gata Tirando isso aí velho, os efeitos especiais foram legais Mas a primeira hora de filme foi aquele negócio, aquela loucura Olha o cabelo em pé aqui, mas tá de boa Mas enfim Foi muito melancólico, né? Muita historinha, blá blá blá, muito nhenhenhen Até que depois da primeira hora de filme A gente teve um pouco de ação Um pouco de ação que valeu O valor do ingresso pago, né? Porém Algumas coisas ficaram bem desencontradas nesse filme, né? Como o fato dela saber o que é fotografia sem ninguém ter explicado para ela Como é que pode isso aí? Alguém me explica esse troço Não, fora o finalzinho, né? Igual eu perguntei Quer dizer que ela mata deuses, mas não mata kriptorianos Tudo bem, né? Realmente, como eu disse para o Renan Ela mata deuses, não kriptonianos Ela é matadora deuses, saca? Que foi isso que disseram para ela logo no início, né? Não ela, né? Ela vai para cima de Rades Porra, Rades Eu não sabia que você era... Não, não é Rades Rades, vai Rades, Rades, Rades Falei errado Mas enfim Eu sempre falo errado esse negócio Mas enfim, o Rades É o professor Lupin, rapaziada Mano Quando eu vi que era o professor Lupin, mano Eu ri pra caramba, velho Cara, só nos spoilers Ah, é claro Já tem duas semanas que... É, concordo Duas semanas Já tem duas semanas que esse filme saiu E ninguém assistiu mais Sala sério Essa é a primeira parte A primeira etapa da maratona de filmes Né? A maratona de dois filmes Vamos brincar Maratona de dois filmes, cara Eu passei três, mas... Mas de boa Firmeza Então é isso aí Ah, tem no finalzinho aí, gente Perdão, mas eu tenho que falar A Diana resolve aprender voar Só no final do filme, cara Cara, já passou quase setenta anos depois Setenta anos depois Ela só vai aprender no final Mais de setenta Mais de setenta Mais de obrigação, rapaz Segunda guerra foi em quatorze a dezoito É E gás mostarda também Muito gás mostarda pra vocês, hein Só que não morra no meio dessa bagaça Então até daqui a pouco Vou dar continuidade aí Vou assistir o Piratas do Caribe Né? A maldição de Samba E aí E aí E aí A gente me manda mensagem no meio do vídeo Mas de boa Tá O celular vai ficar protetor daqui a pouco E... Venha beber na taverna Cadê a co... É isso aí, rapaziada Saindo do segundo filme É a vingança de Salazar, rapaz De X-Pero lá fugindo do Salazar Aquele cara lá O... O... Salazar? Salazar Que não era na verdade um pirata Mas sim Era um bendito de um... Navegante Um... Que falar desse cara Cara Embaçado não Era um corsário Mas muito bacana, velho Vale muito pena Vale pena Muito assistir esse filme Cara, valeu Valeu Cada centavo Essa maratona De dois filmes seguidos Primeiro Mulher Maravilha E depois Piratas do Caribe E a vingança de Salazar Foi muito 10 As cenas Muito boas De ação Valeu Cada centavo Risada, né? Risada Muita risada Você dá muita risada No bagulho, cara É um... Como que eu posso avaliar Esse filme aí, cara? Poxa, eu darei uma nota 9, mano Por tudo que acontece Conseguiu salvar, né? A franquia Porque a gente lembra do último filme Que foi insatisfatório Na minha opinião E esse aí Top Tem umas referências também Tem Tem umas referenciazinhas aqui, né? Nossa, cara Não, filma não Filma não Beleza Mas é isso aí Não se esqueça De se inscrever no canal Da Taverna Sovica A gente tenta Eu tento fazer Melhores coisas aí Pra vocês Da melhor maneira possível Demorei um pouquinho Mas é isso aí Se inscreva no canal Certo? Dá um like E o Renan Tá morrendo de frio E eu vou comer sushi agora Beleza? Celular e capró Venha beber na taverna E aqui a loucura acontece Cadê a cura? Tchau! 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 Tchau!